E aí galera, beleza? Vamos iniciar mais uma série de vídeos, como eu havia prometido, vamos agora tentar destrinchar um pouquinho sobre a questão do colesterol, tá certo? Vai ser um conteúdo um pouco grande, né? Eu acredito que vai ser maior do que a série de vídeo passada, porém vai ser bacana para elucidar muitos pontos, né? Sobre a alimentação e tirar algumas dúvidas, eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao colesterol, é um problema que gera muito dinheiro para a indústria, só que é dado uma atenção ao colesterol que não deveria, é dado uma atenção como se o colesterol fosse um vilão, porém ele não é um vilão, né? Ele é um mocinho na história, ao qual tem recebido a culpa de inúmeros problemas, sendo que ele é um alerta para esses problemas que ou temos ou virá acontecer. E também está totalmente relacionado ao alto consumo de carboidratos na nossa alimentação, certo? O consumo de gordura animal não tem poder ou tem pouquíssimo poder de alterar os níveis de colesterol. Isso é controlado por mecanismos do nosso organismo, tá certo? E muitas vezes essa atenção exacerbada que se dá ao controle do colesterol é a causa de muitos problemas e de derrames silenciosos, tá certo? O que acontece? E é aquela coisa, né? É mais um bode expiatório, como o sal é um bode expiatório, como a suposta falta de exercícios é um bode expiatório, mas nunca vão lá na raiz do problema, certo? Tratam sintomas, não tratam problemas. Buscam conhecer os sintomas, mas não a causa deles, tá certo? Esse conteúdo que eu vou gerar para vocês, eu vou tentar simplificar o máximo possível, não é muito fácil, mas com certeza hoje na internet vai ser o conteúdo mais amplo sobre colesterol que vocês já ouviram falar, certo? Tem muito material bom aí, muitos médicos que já falam sobre o colesterol, mas não há aquela explicação mais profunda de como é o mecanismo no nosso organismo, como é que funciona o colesterol, né? Por que LIDL e HDL? Essas coisas a gente não ouve falar. E assim, conhecimento sempre é bom, tá? Ainda mais quando é um conhecimento pautado em evidências, é um conhecimento prático e é um conhecimento que sim, pode mudar vidas, melhora a condição de saúde de muitas pessoas, tá certo? Então, assim, independente se as pessoas vão se ater até o final da série ou não, eu vou trazer esse conteúdo porque é a questão de informação. Tem tanta porcaria na internet, tanto lixo, tanta coisa desacessária, então, leva a informação, é algo que, vamos dizer, purifica mais um pouco essa internet. E eu espero que vocês gostem do conteúdo, como sempre, vou fazer meus comentários pontuais, vou dar algumas explicações a mais, caso fique algum ponto mais difícil de se entender, certo? Para esses vídeos, eu vou estar utilizando dois livros, né? Dois capítulos em cada livro diferente, porque o assunto é um pouco extenso, e não é todo o assunto que vai ser abordado, mas os principais pontos que eu vejo que vai elucidar bastante e tirar dúvidas, tá? O primeiro livro que eu vou começar a utilizar, para depois passar para algumas pesquisas científicas e por aí vai, vai ser o Barriga de Trigo, do Dr. William Davis, tá? Todo esse material dele aqui é baseado nos atendimentos de consulta, nas pesquisas que ele fez, certo? É um médico cardiologista, ele é bastante renomado dentro dos Estados Unidos, e é um cara que acompanhou muitas mudanças no estilo de vida alimentar dos americanos, e viu que causou muito problema, e ele começou a ter uma abordagem diferente com seus pacientes, tá certo? O capítulo em questão que eu vou trabalhar nesse livro vai ser um único capítulo, tá? Vai ser o capítulo 10, como vocês podem ver aqui, ó... Capítulo 10... Minhas partículas são maiores que as suas, o trigo e a doença cardíaca, certo? O trigo aqui, quando ele fala do trigo, é como quando eu falo de açúcar e carboidrato. Estamos englobando tudo, tá? O que se diz conservante a carboidrato, apesar desse livro aqui dar um foco essencial no ópio de cada dia nosso, que é o trigo, né? Que tá na mesa aí de todo mundo. O outro livro que eu vou trabalhar, certo? Pra gerar o conteúdo, é esse livro aqui, né? Um livro fenomenal, sensacional, da Nina Teixos, Gordura Sem Medo, tá? A linguagem aqui é um pouquinho mais complicada, aqui é muito mais descontraído, o Dr. William Davis tenta passar de uma forma simples, né? Porque aqui é pro público geral, aqui é um livro de pesquisa, né? de estudo científico. E o capítulo que eu vou trabalhar aqui é o capítulo 6, né? Do livro da Nina Teixos. Certo? Já deixei marcado aqui. Efeitos da dieta de baixo teor de gordura sobre mulheres e crianças. E sim, as mulheres se beneficiam de um colesterol mais alto. Mas, esse aqui eu vou abordar depois que eu terminar esse capítulo aqui. Lembrando, eu vou tentar manter a média de vídeos aí entre 30 e 40 minutos, como comum, certo? Sempre voltando com esses comentários pontuais aqui, iniciais, pra tirar alguma dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado da série passada, né? Que foi açúcar, carboidrato, insulina e o câncer, né? Agora, vamos tratar do colesterol, que é um assunto totalmente interligado. Querendo ou não, é um assunto totalmente interligado. Pronto. Molhei minha garganta aqui com meu cafezinho. Sem açúcar. E vamos lá pro nosso conteúdo. Capítulo 10 do livro Barriga de Trigo, do Dr. William Davis. Em biologia, tamanho é documento. Camarões que se alimentam por filtração e não ultrapassam os 5 centímetros de comprimentos, bancanteiam-se com algas microscópicas de Plankton, em uma suspensão na água do oceano. Grandes peixes, predadores e aves, por sua vez, consomem os camarões. No mundo vegetal, as árvores mais altas, como as sumaunas de 60 metros de altura das florestas tropicais, ganham vantagem por atingirem uma altura superior ao docel da selva, em busca da luz necessária para a fotossíntese, lançando sombras sobre as plantas e árvores que lá embaixo se esforçam para atingir o sol. E por aí vai. Desde o predador carnívoro até a presa herbívora. Esse princípio simples é anterior aos seres humanos, anterior ao primeiro primata que pisou no planeta, e remonta a mais de um bilhão de anos atrás. Dando um adendo, ele tem uma visão muito mais darwinista das coisas, do ponto de vista da evolução, que é algo que vocês sabem que eu discordo totalmente, mas, bom, são só comentários pontuais. Certo? Anterior ao primeiro primata que pisou no planeta e remonta a mais de um bilhão de anos atrás, quando organismos multicelulares ganharam vantagens evolutivas em relação aos organismos unicelulares, abrindo caminho através dos mares primordiais. Em inúmeras situações da natureza, maior é melhor. A lei do maior do mundo vegetal e dos oceanos aplica-se também ao microcosmo, no interior do corpo humano. Na corrente sanguínea humana, partículas de lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL, mais comumente conhecido, partículas de lipoproteínas de baixa densidade, LDL, O que a maioria das pessoas identifica equivocadamente como colesterol LDL, que é outro equívoco que a gente vai tirar. Não existe essa de LDL, HDL. É colesterol. Aí você vai ter dentro do colesterol, essas lipoproteínas que se diferenciam em nomes. Então, o mais comum que a gente conhece é LDL e HDL. Só que tem vários tipos, são 11. Seguem as mesmas regras do tamanho válidas para os camarões e plâncton. As partículas grandes de LDL são, como o seu nome sugere, relativamente grandes. As partículas pequenas de LDL são, você já adivinhou, pequenas. No interior do corpo humano, as partículas grandes de LDL proporcionam uma vantagem de sobrevivência ao hospedeiro humano. Estamos falando de diferenças de tamanho de ordem de 1 nanômetro. Na ordem de 1 bilionésimo de metro. Partículas grandes de LDL têm um diâmetro de 25,5 nanômetros ou mais. Enquanto as partículas pequenas têm menos de 25,5 nanômetros de diâmetro. Isso significa que as partículas de LDL, tanto as grandes quanto as pequenas, são milhares de vezes menores que um globo vermelho, mais maiores do que uma molécula de colesterol. Cerca de 10 mil partículas de LDL caberiam no ponto, no final, desta frase. Para as partículas de LDL, o tamanho é claro. Não representa a diferença entre comer ou ser comido. Ele determina se as partículas de LDL vão se acumular nas paredes das artérias, como as artérias do seu coração, as coronárias de seu pescoço e seu cérebro, artérias carótidas e cerebrais. Em suma, o tamanho das partículas de LDL determinam, em grande parte, se você terá um ataque cardíaco ou AVC, acidente vascular cerebral, aos 57 anos de idade, ou se vai continuar a puxar a alavanca da máquina caça-nicas aos 87 anos. Então, lembrando, o que ele diz? Em suma, o tamanho das partículas de LDL determina, em grande parte, se você terá um ataque cardíaco ou AVC. Por que determina? Porque é um marcador. É a causa? Não é a causa. O acúmulo de colesterol nas artérias não é a causa do AVC. É um aviso. O que está causando isso são outros problemas que a gente vai ver no decorrer dos estudos. Então, aquele alarme, nossa, você está com colesterol alto. O colesterol alto está indicando que você está em um processo inflamatório no seu corpo, nas suas artérias. A questão aqui é descobrirmos o que está causando a inflamação, fazendo com que o colesterol haja. E como é que o colesterol age? Sendo um anti-inflamatório natural. O colesterol, ele meio que barra o processo de inflamação. Ele não causa a inflamação, ele não causa o entupimento. Ele barra o processo. Ele segura. É o que a gente vai ver aqui no estudo. Tá certo? Continuando. As partículas pequenas de LDL são, na realidade, uma causa extraordinariamente comum de doenças cardíacas, que se revelam como ataques cardíacos, necessidade de angioplasias e pontos de safena, colocação de estentes e muitas outras manifestações de doenças coronarianas ateroscleróticas. Vamos lá. Em minha experiência pessoal, com milhares de pacientes que sofrem de doenças cardíacas, aproximadamente 90% deles expressam o padrão de partículas pequenas LDL em um grau no mínimo moderado, se não grave. Certo? Notas. Bolinhos fazem você encolher. Beba-me. Então, Alice bebeu a poção e descobriu com 25 centímetros de altura. Capaz agora de passar pela porta e ir brincar com o chapeleiro maluco e o gato risonho. Para as partículas de LDL, o bolinho de farelo ou bagel de 10 grãos que você comeu hoje de manhã são igualzinhos à poção beba-me de Alice. Eles as tornaram menores. Bolinhos de farelo e outros produtos feitos do trigo farão com que as partículas de LDL encolham, reduzindo seu diâmetro de, digamos, de 29 nanômetros para 23 ou 24 nanômetros. Assim como Alice conseguiu passar pela portinha minúscula quando encolheu até ficar com 25 centímetros de altura, também a redução do tamanho das partículas de LDL permite que elas enveredem por uma série de desventuras singulares que as partículas de LDL de tamanho normal não têm como experimentar. Como seres humanos, as partículas de LDL apresentam uma faixa variada de tipos de personalidade. As partículas grandes de LDL são o funcionário público impassível, que cumpre seu horário de trabalho e recebe seu pagamento, tudo na expectativa de uma confortável aposentadoria sustentada pelo Estado. As partículas pequenas de LDL são as partículas frenéticas, antissociais, perturbadas pela cocaína, que não obedecem às regras, causando danos indiscriminadamente só para se divertir. De fato, se você pudesse projetar uma partícula maléfica perfeitamente adequada para formar pastosas placas ateroscleróticas nas paredes das artérias, projetaria as partículas pequenas de LDL. Então o que a gente subentende aqui? Que os carboidratos, o trigo, faz com que a gente libere mais essas partículas pequenas que são maléficas, ou um indicativo de que não vai bem. Enquanto a alimentação com baixo consumo de carboidrato faz com que o colesterol LDL, esse segmento, tenha partículas grandes e flutuantes, que a gente vai entender mais pra frente como é que isso funciona, que é benéfico, que é um bom indicativo. No fígado, as partículas grandes de LDL são absorvidas pelos receptores de LDL, destinados ao descarte, e seguem a rota fisiológica normal do metabolismo de partículas de LDL. Em comparação, esses receptores não conseguem identificar muito bem as partículas pequenas de LDL, permitindo que elas permaneçam muito mais tempo na corrente sanguínea. Resultado, as partículas pequenas de LDL, que duram em média 5 dias, em contraste com os 3 dias da duração das partículas grandes de LDL, têm mais tempo para dar origem à placa asterosclerótica. Ainda que as partículas grandes de LDL sejam produzidas à mesma velocidade que as partículas pequenas, as partículas pequenas de LDL estarão substancialmente em vantagem numérica em relação às grandes, devido à sua maior longevidade. As partículas pequenas de LDL também são capturadas por macrófagos, glóbulos brancos que participam da reação inflamatória, localizadas nas paredes das artérias, processo que provoca um rápido crescimento de placa aterosclerótica. Você já ouviu falar dos benefícios dos antioxidantes? A oxidação, o fenômeno que faz parte do processo de envelhecimento, deixa atrás de si proteínas e outras estruturas alteradas, oxidadas, que podem levar ao câncer. A doença cardíaca e o diabetes, quando partículas de LDL são expostas a um ambiente oxidante, a probabilidade de sofrer oxidações das partículas pequenas de LDL é de 25% maior do que as partículas grandes. Quando oxidadas, as partículas de LDL apresentam maior propensão a causar asteclorose. O fenômeno da glicação, examinado no capítulo 9, também ocorre com partículas pequenas de LDL, em comparação com as partículas grandes. As partículas pequenas de LDL são 8 vezes mais suscetíveis à glicação endogênica, que é o envelhecimento dos tecidos. Eu expliquei na série de vídeos passados, as dores, problemas das articulações, envelhecimento precoce. Tem maior potencial para dar origem à placa aterosclerótica. A atuação dos carboidratos é, portanto, dupla. As partículas pequenas de LDL são formadas quando há carboidratos em abundância na dieta. Viu? Tem toda a ligação possível. Os carboidratos também elevam a taxa de glicose no sangue, o que causa a glicação das partículas pequenas de LDL. Os alimentos que mais elevam a taxa de glicose no sangue correspondem, portanto, a maiores quantidades de partículas pequenas de LDL. E há um aumento da glicação das partículas pequenas de LDL. Logo, a doença cardíaca e o derrame cerebral não são simplesmente consequências do colesterol alto. Eles são causados por processos como oxidação, a glicação, a inflamação, a formação de partículas pequenas de LDL. Sim, processos defragados pela injeção de carboidratos, especialmente os provenientes do trigo. Então você vê o mal que causa esses consumos indiscriminadamente de carboidratos. Certo? Vamos lá. A indústria farmacêutica considerou conveniente e lucrativo classificar esse fenômeno na categoria de colesterol alto. Então, meu amigo, eles não querem saber, porque o foco ali seria tá, o colesterol tá alto, o seu colesterol tá alto lá, né? Os padrões já mudou, antes era 180, agora já tá 220. É considerado bacana, porque eles viram que quanto mais baixo o colesterol, mais silenciosamente essas doenças vêm. Então o colesterol é um indicativo de que você tem algum problema. Não é o problema, não é a causa. É um indicativo. Certo? Então, se tornou mais lucrativo para a indústria o seguinte, ah, seu colesterol tá alto. Remédio. Remédio. O que eles deveriam focar é quais partículas tem mais? As pequenas ou as grandes? Se fosse pequenas, sim, tem um risco representado ali. Se fosse as grandes, não tem um risco. Era isso que eles deveriam notar. Certo? Mas vamos lá. A indústria farmacêutica considerou convenientemente, conveniente e lucrativo, classificar esse fenômeno na categoria do colesterol alto, que é muito mais fácil de explicar. Contudo, o colesterol tem pouco a ver com doença da aterosclerose. O colesterol é uma forma conveniente de medição, Um resquício de uma era em que não era possível caracterizar e medir os diferentes tipos de lipoproteínas. Isso é, proteínas que transportam lipídios. Lipídios são gorduras. Mas nem todo lipídio é gordura. Certo? Um exemplo. Álcool é um lipídio, mas não é gordura. Presentes na corrente sanguínea, que provocam lesões, acúmulo de placa, aterosclerótica, e com o tempo, ataques cardíacos e derrames cerebrais. Então, não se trata realmente do colesterol. Trata-se das partículas que causam a aterosclerose. Hoje você e eu temos condições para quantificar e caracterizar diretamente as lipoproteínas, relegando o colesterol ao lixão das práticas médicas obsoletas, junto com lobotomias frontais. Um grupo importantíssimo de partículas, as vovóis de todas elas, é das lipoproteínas de densidade muito baixa, ou o VLDL, né? Sigla para Very Low Density Lipoproteínas. O fígado reúne diferentes tipos de proteínas, como a apoproteína B e as gorduras, principalmente triglicerídeos, e sintetiza as partículas de baixa densidade, as VLDL. Assim chamamos, porque a abundância de gorduras nas partículas faz com que a densidade seja menor que a água. A diferença de densidade também explica porque o azeite flutua acima do vinagre no molho de salada. As partículas de VLDL são, então, liberadas na corrente sanguínea. São as primeiras lipoproteínas a entrar na circulação. As grandes e as pequenas partículas de LDL têm os mesmos genitores, ou seja, partículas de VLDL. Uma série de alterações na corrente sanguínea determina se as VLDL serão convertidas em partículas grandes ou pequenas de LDL. O interessante é que a composição da dieta exerce uma forte influência sobre o destino das partículas de VLDL, determinando que a proporção pela delas se transformará em partículas grandes de LDL e que a proporção se tornará partículas pequenas de LDL. Você pode não escolher os membros de sua família, mas pode facilmente interferir no tipo de prole de suas partículas de VLDL e, com isso, definir se a azeite esclerose vai se desenvolver ou não. Uma breve e fantástica vida das partículas de LDL. Correndo o risco de parecer enfadonho, vou lhe fornecer alguns detalhes sobre essas lipoproteínas presentes em sua corrente sanguínea. Tudo isso vai fazer sentido daqui a alguns parágrafos. No final, você saberá mais sobre o assunto que 98% dos médicos. E isso é o médico que está dizendo. Certo? Então, o que ele está dizendo? A maioria dos médicos que te recomendam dietas ou remédios concernente ao colesterol de fato não entende como funciona o colesterol no organismo. As VLDL, lipoproteínas, mães das partículas de LDL, entram na corrente sanguínea após liberação pelo fígado, ansiosas por gerar sua clore de LDL. Quando dá liberação pelo fígado, as partículas de VLDL estão repletas de triglicerídeos, a moeda corrente de energia e em inúmeros processos metabólicos. Dependendo da dieta, um número maior ou menor de VLDL é produzido pelo fígado. O teor de triglicerídeos das partículas de VLDL varia. Num lipograma padrão, o excesso de VLDL será indicado por níveis mais elevados de triglicerídeos, uma normalidade comum. As partículas de VLDL é extraordinariamente sociável a alma da festa das lipoproteínas e interage livremente com outras lipoproteínas que passam por ela. Enquanto as partículas de VLDL repletas de triglicerídeos circulam pela corrente sanguínea, eles transferem triglicerídeos tanto para partículas de LDL como para partículas de HDL, sigla para High Density Lipoproteínas, ou lipoproteínas de alta densidade. Em troca de uma molécula de colesterol, as partículas de LDL agora ricas em triglicerídeos, são, então, processados por outra reação, com a participação de enzimas de lipase hepática, que remove os triglicerídeos fornecidos pelos VLDL. Então, se você tem partículas maiores de LDL, e isso é obtido a partir de uma alimentação com baixo consumo de carboidrato, você também... O próprio colesterol vai controlar de forma saudável a quantidade de triglicerídeos, tá? Nos vídeos passados eu expliquei um pouco também sobre os triglicerídeos, que é um dos marcadores da síndrome metabólica. Se você tem triglicerídeos alterados, e isso deu nos seus exames, qualquer exame vai sair esse resultado, provavelmente você está com IMC alterado, né? Índice de massa corporal. Provavelmente você está acima do peso, provavelmente você é gordo, se tem triglicerídeos alterados. E triglicerídeos alterados é um marcador que vai lá contribuir para o diabetes e para doenças cardiovasculares. Então está tudo interligado. Desse modo, a partícula de LDL que no início do processo são grandes, com um diâmetro de 25,5 nanômetros ou mais, recebem triglicerídeos das LDLs em troca de colesterol. Em seguida, elas perdem esses triglicerídeos. Resultados, as partículas de LDL que perdem tanto o colesterol como os triglicerídeos têm seu tamanho reduzido em alguns nanômetros. Não é preciso muito no que se diz respeito ao excesso de triglicerídeos provenientes do VLDL para dar início ao processo de criação de partículas pequenas de LDL. Com uma taxa de triglicerídeos de 133 mgDL ou superior dentro do limite considerado normal de 150 mg, 80% das pessoas desenvolvem partículas pequenas de LDL. Em um grande levantamento realizado com norte-americanos a partir dos 20 anos de idade, verificou-se que 36% deles apresentam taxas de triglicerídeos de 150 mgDL ou mais elevadas, mais que o suficiente para criar partículas pequenas de LDL. Então, geralmente pessoas com 150 mgDL de triglicerídeos na corrente sanguínea já estão com risco aumentado e provavelmente sobrepeso. Certo? Que é o que a maioria acaba dando mesmo. dá alterado. Essa proporção sobe para 42% das pessoas com 60 anos ou mais. Em pessoas que sofrem de doenças coronarianas, a proporção dos que têm partículas pequenas de LDL ultrapassa a de todas as outras perturbações. As partículas pequenas de LDL são, de longe, o padrão expresso com mais frequência. Isso apenas no que se refere aos triglicerídeos e as partículas de VLDL presentes no costumeiro exame de sangue em jejum. Se incluirmos nos cálculos o aumento da taxa de triglicerídeos que geralmente acompanha uma refeição, o período pós-pandrial, aumenta que tipicamente multiplica de duas a quatro vezes os níveis de triglicerídeos por algumas horas. As partículas pequenas de LDL são acionadas num ritmo ainda maior. É provável que esse seja o motivo ao menos em boa parte pela qual os triglicerídeos sem jejum, isto é, a medida da taxa de triglicerídeos sem jejum prévio, está se revelando uma impressionante ferramenta para proagnóstico de ataques cardíacos e um risco de 5 a 17% maior de ataques cardíacos em pessoas que apresentam níveis mais elevados de triglicerídeos sem jejum. A lipoproteína VLDL é, portanto, ponto de partida crucial para desencadear a série de eventos que leva à produção de partículas pequenas de LDL. Qualquer coisa que faça com que o fígado produza mais partículas de VLDL ou aumente o teor de triglicerídeos das partículas de VLDL deflagrará o processo. Então, os alimentos que aumentam a produção de triglicerídeos são uma das causas que aumentará cair a probabilidade na vida de você ter derrames, infartos, diabetes, por aí vai. E o que é que aumenta a quantidade de triglicerídeos na corrente servina? Uma alimentação baseada em um alto consumo de carboidratos. Qualquer alimento que aumente o nível de triglicerídeos de VLDL por algumas horas após a refeição, ou seja, no período pós-pandrial, também levarão ao aumento de partículas pequenas de LDL. Alquimia nutricional convertendo pão em triglicerídeos. E aí agora a gente vai entender um pouco como é esse processo. Por que os triglicerídeos aumentam? O que a gente consome para isso? Portanto, o que dá início a todo o processo causando o aumento das partículas de VLDL e dos triglicerídeos que, por sua vez, aciona a formação de partículas pequenas de LDL causadoras da placa aterosclerótica? A resposta a essa questão é fácil. Carboidratos. Certo? Então, o alto consumo de carboidratos é bom massificar porque eu sei que a leitura não é fácil, mas entenda. O alto consumo de carboidratos faz com que se aumente os triglicerídeos. Esses triglicerídeos são capturados pelas partículas de VLDL que se tornam pequenas e aumentam o acúmulo de placas na corrente sanguínea gerando os problemas como derrames AV6 e por aí vai. Por muitos anos esse simples fato escapou aos cientistas da nutrição. Afinal de contas as gorduras de uma dieta difamadas e temidas são compostas por triglicerídeos. Pela lógica uma maior injeção de alimentos gordurosos como carnes gordas e manteiga deveria aumentar os níveis de triglicerídeos no sangue. Isso se revelou verdadeiro mas esse aumento é transitório e apresenta pequena intensidade né aumenta aumenta mas é pequeno e transitório agora as mudanças que a gente faz concernente ao carboidrato isso aí se perdura porque a pessoa vai ficar gorda né o tempo todo enquanto comer essas coisas. Mais recentemente tornou-se claro que embora o aumento na injeção de gorduras de fato encaminhe maior quantidade de triglicerídeos para o fígado e para a corrente sanguínea ele também interrompe a produção de triglicerídeos pelo próprio corpo quer dizer olha que interessante por mais que comer gordura e carne aumente os triglicerídeos na corrente sanguínea naquele momento o que é que vai acontecer? o corpo para de produzir triglicerídeos então fica elas por elas entendeu? comer carne já vai te dar a quantidade de triglicerídeos necessárias para o fígado metabolizar a gordura só que aí tem um problema quando você come carboidrato tanto vai elevar o nível de triglicerídeos que o fígado precisa e ele vai acabar produzindo mais porque tipo a quantidade de glicose que precisa ser processada ali é muito grande então aquela quantidade que você já ingere não é o suficiente o fígado tem que produzir mais então o problema não está no triglicerídeo em si está no que você come e qual a reação que seu corpo terá com isso né? vamos lá os carboidratos por outro lado não contém praticamente nenhum triglicerídeos né? vamos lá duas fatias de pão de trigo integral um bagel de cebola ou um pretzel de fermentação natural contém quantidades insignificantes de triglicerídeos contudo os carboidratos possuem a capacidade singular de estimular a insulina que aí é o problema que aí liberam a quantidade de triglicerídeos na corrente sanguínea absurda né? porque envolve a insulina quando a gente come carne por mais que ela tenha triglicerídeos ela não ativa a insulina então o seu corpo não vai produzir mais triglicerídeos ele vai usar o que está na carne então o que está na carne vai ser tudo usado se não for usar vai ser jogado fora através das fezes só que quando a gente consome o carboidrato isso vai ser ativado na corrente sanguínea e não só no fígado e aí o fígado vai ter que trabalhar loucamente para distribuir você vai para cá você vai para lá você vai para cá você vai para lá né? contudo os carboidratos possuem a capacidade singular de simular a insulina que por sua vez aciona a síntese de ácidos graxos no fígado processo que inunda a corrente sanguínea com triglicerídeos e quando a gente come carne isso só fica no fígado quando a gente come carboidrato como o fígado precisa capturar essa glicose para ser processada aí o fígado manda triglicerídeos para a corrente sanguínea dependendo da suscetibilidade genética da pessoa os carboidratos podem elevar o nível de triglicerídeos até a faixa de centenas ou mesmo de milhares de Mgdl no momento da alimentação o corpo é tão eficiente na produção de triglicerídeos que de triglicerídeos que elevados níveis por exemplo de 300 Mgdl ou 500 Mgdl ou menos ou mesmo mil ou mais podem ser mantidos 24 horas por dia 7 dias por semana durante anos desde que o fluxo de carboidrato continue então olha o perigo o corpo vai manter porque você está ingerindo muita glicose muita glicose e o corpo precisa processar aquilo só que aí o que acontece o corpo vai ter que acumular esses triglicerídeos não vai ficar o tempo todo na corrente sanguínea aí é o que gera o ganho de gordura corporal você engorda certo? o processo é esse vamos ler uma notinha tomar ou não tomar estatinas o papel do trigo vamos lá as estatinas vocês sabem são os remédios que são utilizados para baixar colesterol vende que nem água esse troço como já ressaltamos o consumo de trigo aumenta o nível de colesterol LDL eliminar o trigo reduz o nível de colesterol LDL por meio da redução das partículas pequenas de LDL mas pode ser que isso não fique evidente no início e aqui é aqui que as coisas começam a ficar confusas o lipodograma padrão com que seu médico conta para avaliar aproximadamente seu risco de doenças cardiovasculares usa um valor de colesterol LDL calculado não um valor medido você só precisa de uma calculadora para chegar o valor de colesterol LDL a partir da seguinte equação chamada de cálculo de Fed Audio colesterol LDL igual colesterol total menos colesterol HDL menos triglicerídeos 5% não menos dividido por 5 de triglicerídeos os três valores no lado da direita da equação o colesterol total o colesterol HDL e os triglicerídeos são de fato medidos somente o colesterol LDL é calculado o problema é que essa equação foi criada a partir de alguns pressupostos para que ela funcione e resulte em valores confiáveis para o colesterol LDL é necessário por exemplo que o valor do HDL seja igual a 40mgdl ou maior que isso que o valor de triglicerídeos seja de 100mgdl ou menor que isso se houver qualquer desvio em relação a esses valores o cálculo de LDL ficará comprometido o diabetes em especial prejudica a precisão do cálculo muitas vezes exageradamente não são raras as impressões de ordem de 50% variantes genéticas também podem prejudicar o cálculo por exemplo as variantes de poliproteína E outro problema se as partículas de LDL forem pequenas o resultado do LDL calculado subestimará o LDL real por outro lado se as partículas de LDL forem grandes o resultado do LDL calculado superestimará o verdadeiro LDL para tornar a situação ainda mais confusa se por meio de alguma modificação na dieta você trocar as indesejáveis partículas pequenas de LDL por partículas grandes de LDL mais saudáveis um fato positivo o valor calculado de LDL muitas vezes parecerá subir enquanto o valor real está de fato descendo apesar de você ter conseguido uma alteração genuína mente benéfica reduzindo a quantidade de partículas pequenas de LDL seu médico tentará convencê-lo a consumir estatinas por causa do colesterol LDL é aparentemente alto é por esse motivo que chamam o colesterol LDL de LDL fictício uma crítica que não impediu a indústria farmacêutica sempre empreendedora né sempre de obter 27 bilhões de dólares em faturamento anual com a venda de estatinas pode ser que eles lhe façam bem pode ser que não tipo eles nem sabem qual o resultado disso quando esses sintomas se manifestam se manifestam altas taxas de colesterol LDL calculado a FDA né recomenda que se tome um medicamento o único meio para você e seu médico realmente saber qual a sua situação consiste em medir de fato as partículas de LDL de algum modo por exemplo medindo o número de partículas de LDL por um método de laboratório denominado análise de lipoproteínas por ressonância magnética nuclear ou RMN ou medindo as proteínas B como a uma molécula de apoproteína B para cada partícula de LDL a medição de apoproteína B proporciona para todos os efeitos uma contagem das partículas de LDL não é assim tão difícil mas exige um profissional de saúde disposto a investir um pouco mais em estudos destinados a compreender essas questões então veja bem não significa que seu colesterol está alto que ele de fato está alto ou que se precise abaixar você tinha que ver todos os efeitos está alto beleza mas está alto o que? está alto mas o LDL está com as partículas grandes ou com as partículas pequenas? porque se tiver com as partículas grandes beleza não tem problema se tiver com as pequenas aí é um marcador para você ter atenção só que tem um outro problema o método utilizado não dá um cálculo preciso então às vezes ele marcou alto lá no cálculo mas era para estar baixo entendeu? então tipo assim o método utilizado acaba sendo um método errado certo? então eu vou finalizar essa primeira parte do vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente continua exatamente de onde paramos tá? eu acredito que no próximo vídeo a gente já termine esse capítulo né? porque ele não é tão grande e a gente no terceiro vídeo talvez já entre aqui aqui já é um pouquinho maior tá? o conteúdo bem maior certo? eu sei que parece um pouco confuso assista o vídeo com calma se precisar volte o vídeo e assista de novo e preste atenção nas minhas explicações o que vai fazer você mais entender são as explicações que eu estou dando tá certo? porque a leitura realmente é um pouco complicada então é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo tá certo? deixe seu feedback compartilhe o vídeo e não se esqueça comentário fixado dê uma passada na minha comunidade pra dar uma olhada como é que está meu projeto se possível contribua aí pra o nosso sucesso o meu sucesso eu acredito que seja o sucesso de vocês também porque eu quero sempre estar aqui não dependendo de qualquer outra coisa informar vocês tá? o conteúdo vai parecer um pouco complicado mas tenham paciência tá? eu sei que peito, bunda besteira muitas vezes chama mais atenção mas alguém tem que fazer algum tipo de serviço no mínimo decente nesse youtube como tem vários médicos tá? depois de qualquer coisa eu vou fazer um vídeo recomendando aí alguns canais pra vocês seguir concernente a alimentação não recomendo qualquer um não recomendo qualquer pessoa tá? porque tem muita muito mito sabe? muito mito muita muita crendice aí desnecessária em torno da alimentação mas é isso aí galera valeu espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo tchau 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 tchau